O sul do Brasil, a Débora Raposo está me falando que tem uma falsa polícia que cometeu um assalto lá no sul do Brasil. Jean Peretto está ao vivo com a gente lá do Rio Grande do Sul. Pode rodar essas imagens que eu fiquei curioso. Estou vendo aqui trajado com polícia, estou tentando ler ali o que está escrito, se é polícia federal, se é polícia do estado. Falsos policiais paraguaios, polícia paraguaia, um negócio impressionante. Roubaram todo o pagamento dessa empresa que foi invadida e o Jean Peretto está lá com a gente para dar as informações. E estão fortemente armados. Não sei se são armas verdadeiras, mas eu estou vendo ali fuzil, estou vendo pistola. E eles entraram e entraram de vez nessa empresa, Jean. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. Pois é, a situação aconteceu muito próximo aqui ao sul do Brasil, mas na verdade o assalto foi em Cidade do Leste. A poucos metros da fronteira entre Brasil e Paraguai, ou a poucos metros de Foz do Iguaçu. A empresa que foi alvo desses falsos policiais estava planejando o pagamento dos funcionários. Havia recebido cerca de 250 milhões de guaranis, que é a moeda local do Paraguai. Isso no câmbio para o real brasileiro deve ser equivalente a 160 mil reais. O detalhe é que os bandidos, como você bem disse, estavam utilizando uniformes da polícia paraguaia. E isso acabou facilitando o acesso deles para o interior do estabelecimento. Quando eles entraram, agrediram o segurança, o desarmaram e a partir dali foram até o local onde esse dinheiro estava guardado. Rapidamente eles roubaram todo o dinheiro do pagamento dos funcionários e fugiram em dois veículos. Um deles foi identificado como um Jeep Compass branco e o outro um veículo Toyota. Um veículo que não é comercializado no Brasil, um carro com placas paraguaias. Há suspeita que tenham brasileiros e também paraguaios envolvidos. Lembrando que esses bandidos, pelo menos oito, estiveram no local portando fuzis, portando pistolas e extremamente violentos. Lucas, outro detalhe que chama a atenção é que os bandidos sabiam o exato momento em que o policiamento estaria reforçado, digamos assim, pois paralelo ou no mesmo horário dessa ação criminosa que ocorreu no centro de Cidade do Leste, cinco minutos da Ponte da Amizade mais ou menos, ocorria também uma ordem de despejo de um terreno invadido no Paraguai, onde pelo menos 500 policiais estavam envolvidos. E isso acabou, claro, facilitando a vida dos bandidos. Falsos policiais fortemente armados que atacaram ali bem pertinho da fronteira. Eu já estive no Paraguai, nunca estive em Cidade do Leste, mas eu estive em Pedro Rua Cabalheiro, ali na região de Amambai, também na fronteira, e estive lá em Assunção, viajou inclusive de ônibus de Pedro Rua Cabalheiro até Assunção. E é normal a gente ver diante de comércios comuns, lojas pequenas, inclusive, e também, é claro, nas casas de câmbio, ali na fronteira são muitas, seguranças fortemente armados, com escopeta, com espingarda, às vezes com fuzil. Eles ficam nas portas, assim, vestidos, trajados, sem nenhum tipo de fardamento, sem nenhum tipo de identificação. A gente aqui do Brasil fica assustado, se de repente você vê um cara parado ali na frente de uma loja de eletrodomésticos, por exemplo, e está lá com um fuzilzão, com uma armona, com um fuzil, e a gente está aqui, a gente fica assustado diante do que está vendo. E essas imagens aí, a gente vê os caras armados ali, fortemente armados e trajados de policial. O Gia Pereto continua acompanhando essa investigação. E qualquer novidade, você aciona a gente aqui, viu, Gia? Uma boa tarde para você. Obrigado, Lucas.